Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos falar da platina do Stellar Blade, né? Já vou avisar aqui, né? Antes da gente continuar no vídeo aí Que, querendo ou não, infelizmente eu vou precisar dar spoilers de algumas coisas, nada spoilers graves Mas tipo, nome de personagens que não estava na demo, também não estavam no trailer Até pra dar contexto pros troféus e tal, então vou precisar dar spoilers aqui Então, se você não quiser ter spoilers, eu fecho o vídeo, termino o jogo aí Ou quando você for jogar, e aí depois que você terminar, você volta aqui pra ver, né? Essa análise da platina, vou falar exclusivamente da platina, não preciso falar da gameplay, etc Da história, blá blá blá, porque isso eu já fiz em outro vídeo Cara, vamos lá, a platina, eu boto a dificuldade dela no geral No geral, até pra quem for jogar no fácil, de 7,5 a 10 Porque não existe muita diferença também da dificuldade do fácil pro normal Não existe aquele abismo de diferença Mas existe sim, então Umas pessoas podem jogar no fácil, ela fica ali um 7,5 de 10 Porque é muito coletável É muito coletável É muita coisa pra fazer Olha, eu já vi jogos com muitas coisas pra fazer Com muito coletável Mas igual esse aqui, onde o jogo não é exatamente mundo aberto Ele tem áreas abertas Que simulam o mundo aberto Duas, pra ser mais exato E... Caras, é muita coisa Ah, abra 200 caixas Pegue 200 registros Tem um quintilhão de missões secundárias Pegue, registre Todas as latinhas Registre todos os acampamentos Todos os 67 neitibas Tipo, é muito chato Inclusive o jogo tem um troféu bugado Que é justamente o dos neitibas O que que acontece? No jogo Eu vou explicar o seguinte Quando você pega lá, sei lá 40 latinhas, por exemplo E você vai pro New Game Plus Todas essas latinhas que você pegou É levado Tudo que você fez Ou que você pegou Seus itens Seus upgrades Ele vai tudo pro New Game Plus Inclusive o registro Dos itens As latinhas, por exemplo Então quando você vai pro New Game Plus Caso você pegue uma latinha Que você já pegou no outro jogo E você Você pegou, beleza Você vai olhar o contador do troféu Não muda em nada Mas quando você pega Vamos supor que você perdeu a primeira latinha Do jogo Na jogada anterior E você pegou no New Game Plus Essa latinha Ele já vai contar ali No troféu Ele vai mudar o número Ele começa a registrar Então bacana Eu pensei Nossa Com o acampamento funciona Com a latinha funciona Com os neitibas também vai funcionar Porque eu perdi dois neitibas Na jogada anterior Que foi um de missão secundária E o outro Foi porque eu não fui pra ir dos nove Eu não enchi a barrinha lá Com a Lili no máximo E pra encher essa barra da Lili Você tem que fazer praticamente Todas as missões secundárias do jogo Pegar muitos registros Enfim Fazer muita coisa no jogo Pra deixar a barrinha dela 100% Se você não deixa essa barrinha dela 100% Que isso é uma barrinha de amizade Se você não deixa essa barrinha 100% Você perde o troféu dos neitibas Porque tem um bicho lá Que só tá em ir dos nove E você também perde o troféu De fazer o verdadeiro final do jogo Né Então assim É Beleza Eu pensei Vá Se tudo tá registrando Os neitibas também vão registrar E caras Aí eu fui matando os neitibas Normalmente E tal Aí fiz lá A missão secundária No Game Plus E o troféu não mudou Né Eu fiquei meio assim Falei Pô Não tinha matado esse bicho No outro jogo Porque eu não tinha terminado a missão Na primeira jogada Né E Porra Não mudou o contador lá no troféu Permaneceu 97% Né 65 de 67 Não foi pra 66 Bom Continuei jogando normal Falei Ah ele deve Meio que resetar o contador Né Não sei Não sei Então eu fui matando todos os neitibas normais Fui pra aí dos nove Matei o bicho que não tinha matado também O troféu não mudou nenhuma vez E lá não tem só um bicho Como na missão secundária Tem vários bichos ali São sei lá Um monte Pra você fazer lá Pra você matar Eu fui matando os bichos e tal Nada do troféu mudar Cheguei no final Aí eu falei Porra Eu O que que eu fiz Fiz um backup Porque eu precisava fazer o final verdadeiro Que é dar a mão pro Eida Né Então o que eu fiz Falei Pô Eu vou primeiro Derrotar ele Né Com essa jogada toda Que eu matei todos os neitibas do jogo Apesar de não estarem registrando Porque já está registrado Mas eu sei que eu tinha matado todos Fui Derrotei o O O Ada Lá O Eida Como queira chamar Não aumentou nada ali o troféu Falei Cara Troféu simplesmente não conta no New Game mais É como se o jogo Tipo assim O que que acontece É como se ele resetasse Né Voltasse do zero no New Game Plus Só que não tem como você atingir todos os O contador de todos os neitibas Porque você já pegou eles Então ele não registra de novo Né Falei Caraca Vou ter que fazer um novo jogo do zero Só por causa disso Cara Então eu fiquei embolado Comecei a pesquisar Vi vários gringos tiveram esse problema Gringos que não fizeram esse final Né De derrotar Porque você precisa derrotar o O Ada Né Pra contar lá No registro Porque ele é o É o neitiba ancião Vários gringos tiveram esse problema Eu vi no comentário lá do Twitter Que o cara falou que dá problema no New Game A partir da contagem Acho que é 47 Se eu olhar aqui a resposta dele Só que cara Vou ser sincero pra você Não vi ninguém com esse problema No primeiro jogo No primeiro New Game Ninguém com esse problema Entendeu O problema Do pessoal É que simplesmente Quando vai pro New Game Mais Não leva os registros Não tá havendo aquela transferência Igual todos os outros troféus tem Entendeu Não É o outro aqui Acabou de responder aqui Um minuto atrás Aí Ô Jefferson Um minuto Eu tô gravando aqui E você Um minuto atrás Respondeu Eu tô te respondendo Já aqui Eu fiz o final Você tem que Acabei de falar Você tem que derrotar o Ada Né Que é Você derrota ele Tem as três versões dele A versão Mais humano Aqui ele fica com As três asas normais Que ele é facinho de derrotar E depois a transformação dele Suprema lá Que ele parece tipo Um anjo e tal Então assim Com três braços Enfim É uma das melhores artes Que eu já vi de boys Na minha vida Então Cara O problema não é esse O problema é que a galera Que não fez esse final Não fez backup Do save Preferiu É Sei lá É Dar a mão pra ele E aí não enfrenta ele Você enfrenta a Lily Com o robô Simplesmente No New Game Plus Você não consegue pegar Não adianta Eu não vi ninguém Que deixou pro New Game Plus E conseguiu pegar o troféu Irustrante demais Eu tive que Eu fui que eu fiz Peguei Falei Não vou nem arriscar Se esse save tiver bugado Nem vou fazer um novo jogo Nesse save Fui Apaguei O save aqui do videogame Apaguei total E fiz um novo jogo Totalmente do zero Literalmente Fui lá Aí tive que fazer 100% Você tem que fazer 100% Deixar a barra da Lily 100% Pra ela poder te chamar Pra ir pra ir dos 9 E aí você enfrentar O bichinho que só tem Nessa área Cansativo Cara Cansativo Eu prefiro jogar um jogo Todo cagado Como o Demon's Souls Do PS3 Onde ele roda Chega lá Chega a rodar 15 10 frames na ponte Quando o dragão passa lá Que fica tudo travando Eu prefiro jogar jogo assim Que não tem bug em nenhum troféu Do que jogar um jogo Pô Jogo totalmente fluido Sem Eu não tive bug em nenhum No jogo Nenhum Nenhuma vez travou o jogo E ele vai bugar justamente Naquilo Que o platinador Tem mais medo Troféu Esse troféu de Coletáveis ainda Que é no caso Do Neitiba Né Esse troféu aqui Que o cara falou A partir do 47 Eu não vi ninguém Aqui ter esse problema Tipo Na gringa Lá olhei E todo mundo Estava reclamando Que tipo Por não ter feito Final X Ou Y Ou ter perdido Algum Neitiba Quando foi pro New Game Plus Simplesmente o troféu não cai Não há contagem Não há um registro Não é igual os outros troféus Que conta direitinho Entendeu? Você só precisa pegar os que faltou No Neitiba não Você pega os que faltou E simplesmente não conta E mesmo se você pegar todos Na jogada a mais Não vai cair o troféu no final Né E o meu Vamos supor Beleza Aí eu fui do zero O meu caiu ali Na hora que eu derrotei O O O O Eida Derrotei o Eida ali Que a tela começou a ficar toda branca Que ela enfia a espada nele ali E tal Aí caiu O troféu De registro Lá De todos os Neitibas E Consequentemente a platina Então assim É uma platina Cara Com muitos Coletáveis Tem esse problema Que a pessoa tem que ficar de olho Essa parte de Meio que a partir do 47 Bugar Eu realmente não sei Pessoal Eu vejo que o pessoal tem problema De No New Game Plans No New Game normal Não vi ninguém ter esse problema Eu não tive Na jogada Na minha primeira jogada Que eu peguei 65 e 67 É porque realmente eu perdi dois Né Eu não fui pra Eida os 9 E também perdi O da missão secundária Da menina lá Você tem que resgatar A irmã dela Eu não terminei essa missão Né Quando eu fiz lá A primeira jogada Então assim É um jogo Com uma platina Que eu dou 7,5 de 10 Porque é muito Trabalhosa Entendeu Não é um jogo De mundo aberto Mas tem muito coletável Tem esse lance Tem que pegar 49 latinhas Abrir 200 caixas 200 registros E pra você deixar A barrinha da Lily Ou da Lily 100% Você tem que fazer Muito Quase praticamente Tudo do jogo Tudo Literalmente Eu ainda acho Que eu fiz relativamente rápido Porque eu já tava jogando Sei lá quantas vezes Quarta vez já jogando bagulho Eu já tinha decorado Eu fiz muito rápido Essa 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 run Podemos Essa última run Que eu tive que pegar Os nativas Eu fui muito rápido Eu já sabia o que fazer Fiz todos os objetivos Rapidinho O mais rápido possível O pay Só a habilidade Que era necessária Lá pra eu ficar forte Né E Inclusive Por falar em habilidade forte O cara Eu não vou comentar isso aqui Porque você já sabe a minha opinião Mas o cara falou aqui O tal de Mike Não sei se é Mike Seu nome Me desculpe Prata Mas esse Esse troço tem a gameplay Fraca demais Não vale 300 contos Mas eu falei no meu vídeo Que ele não vale Nem 350 Nem 300 Mas você falar Que a gameplay é fraca Daqui a pouco Você vai falar Que o Devil May Cry 1 Tem melhor Ou o God of War Do Play 2 Desculpa O primeiro God of War Tem melhor gameplay Do que ele Eu não acho A mecânica Por mais que a gente Esteja falando De uma IP nova Hoje Por causa De estar rodando Um videogame Muito mais forte Que os da época Tem mais mecânicas De gameplay É claro Não dá pra comparar Com Por exemplo Talvez o DMC 5 Tenha muito mais mecânicas Do que ele Mas você falar Que a gameplay é fraca É bizarro Eu não acho Na minha opinião Eu acho a gameplay Muito boa Depois que eu aprendi Ali na Na terceira vez Que eu já estava jogando Que eu estava pegando O jeito Desculpa Garganta horrível Dos paris Das esquivas Das habilidades O que cada habilidade Fazia quando você Vai liberando As últimas habilidades De cada coisa Cara O jogo fica outro Eu tinha vários itens Daquele que você pode Resetar a sua árvore De habilidade Então eu fui testando Quais eram as melhores habilidades Cara O jogo é muito maneiro Nisso aí Mas enfim Isso eu já falei No outro vídeo Então cara Isso me deixou puto Isso me deixou Frustrado Eu quero deixar Que vocês fiquem alerta Com esse troféu Para quem for fazer Quem for fazer o troféu Já faz Na primeira jogada Ah mas eu vou ter que olhar Um guia então Infelizmente Né Para você deixar A barra da Lili O Lili 100% Sem olhar guia É meio difícil Você tem que pegar Praticamente todos Os registros Lá do jogo Fazer várias Mini sidequests Que vão aumentando A barrinha delas Um pouquinho E fora todas As missões secundárias Entendeu Você tem que fazer Tudo no jogo É claro A esmagadora A maioria das missões secundárias Fica marcado no mapa Mas tem várias coisinhas Atividades que você faz Que não fica marcado Vai precisar explorar Bastante Se você não quiser Perder tempo Você olha um guia Se não Filho Só lamento Entendeu Vai tomar spoiler Lá Dependendo de qual guia Você olhar Você vai tomar spoiler Mas você vai precisar Fazer Já na primeira jogada Porque o New Game Mais Não tem como Cara É 100% certo De dar erro Eu não vi ninguém Jogar o New Game Plus Que simplesmente Conseguiu pegar Esse troféu Enfim É foda Que eu acho Que eles deveriam Corrigir isso aí Eles deveriam Corrigir É frustrante Você ter que Jogar todo um jogo Do zero Por causa De um troféu bugado Um jogo Tão bom Um jogo Que como eu falei Não tive problema técnico Várias runs E o jogo Nem é curto O jogo até é grande Para chegar A um troféu De coletável Bugar Né Complicado Complicado Enfim Qual a sua experiência Com a platina Se você platinou Obviamente O Stellar Blade Você teve algum problema Né Comenta embaixo Cara Se você teve algum problema O jogo Aí Eu fiquei frustrado Cara Eu devia ter platinado Esse jogo Hoje é dia 4 Eu platinei De madrugada Um pouquinho Tinha passado Um pouco Da meia noite Lá Eu devia ter platinado Dia 1 Alguma coisa assim Eu devia ter platinado Com umas 60 horas Ou próximo disso 50 e poucas horas Ali Ou 60 no máximo Só que eu precisei Fazer mais uma run Então platinei Com 76 Né E o detalhe Por eu ter que Fazer uma nova jogada Do zero Aí as cinemáticas Tu não consegue cortar No New Game Plus Você pode cortar Todas as cinemáticas Praticamente Né Mas Num novo jogo Não Você tem que assistir Tudo de novo É um foda Enfim Então comenta A tua experiência aí Com o Stellar Blade Deixa o like Compartilha E se puder Cara Vira membro do canal Pra tá dando aquela Força extra aí Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus Opa É nóis Fica com Deus